E agora pessoal, o nosso kit novidade Terra Kids com Robitex, diretamente da live pra vocês. Olhem só, começando com esse vestido da Robitex, a linha Select, também essa camisetinha e o conjunto masculino. E agora nós vamos apresentar um pouco mais das peças pra vocês. Então esse é o kit de verão da Terra Kids com Robitex. Olhem só esse vestido que nós estamos apresentando. Ele contém duas peças. Ele vai com esse vestidinho mais simples por baixo e com essa outra peça por cima. Olha que lindo, pessoal! Então ele é um kit que vai com 34 peças da Robitex com Terra Kids, da grade do 1 ao tamanho maior, com conjuntos, vestidos e pecinhas a bolsas. Lembrando, pessoal, que a Select é uma linha da Robitex. Então se você receber essa marca, pode ficar tranquila, pois a Select também faz parte da Robitex. Olhem só essa camisa masculina. Que coisa mais linda essa polo. Então ele é um kit que não vai peças de bebê. Pra você que tá procurando kits dessa forma, este é o kit ideal. Ele não vai com pecinhas de bebê. Das marcas Terra Kids e Robitex, com conjuntos, vestidos e pecinhas avulsas. Então pra você que gostou desse kit, corre aqui pro atacado Vitória e finalize agora mesmo o seu.